Fala. Fala, deixa que a mãe segura e tu fala. Fala, oi papai. Oi papai. Tira o bico da boca. Tira o bico. Oi papai. Tudo bem? Fala. Eu tô bem? Fala assim, eu tô bem. Eu quero segurar. Fala, eu tô bem. Fala. Fala. Fala assim, hoje eu fui pra escolinha. Não pode segurar ali, filha. Tem que ser aqui, ó. Sim. Isso. Fala. Fala que tu foi pra creche hoje. Fui pra creche. Brincou com os amigos. Brincou no parque. Tu brincou no parque? Deixa que a mãe segura, porque tu tá botando a mão ali onde é pra ouvir. Tu foi no parque? Não. Não. Tu brincou do que? Eu tô assim. Assim, amor, ó. Assim. E assim. Tá? Tem que ser assim. No parquinho? E tu brincou de escorrega? Sim. Filha, veja que a mãe segura. Fala tchau, boa noite. Eu quero falar com a mamãe. Fala com o papai. Fala tchau, boa noite. Boa noite. Fala. Eu quero falar com a mamãe. Fala, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá fazendo careta? Como é que o coelhinho faz? E o... O cavalinho. E agora? E... Sú ver. E...